Fala galera, beleza? E aí pessoal, beleza? Voltamos com mais um vídeo literário. Isso aí. Hoje não vai ler Tim Keller. Tim Keller. Não precisa nem apresentar quem é Tim Keller, né? Não. Tim Keller todo mundo já conhece, ou o Tim Keller, né? Tinha para o mais, pega aqueles caras que já leu cinco livro. É, você leu cinco, você chama de Tim. Se não, é Timóteo. Ou o senhor Timóteo. Timóteo. Chama de Timóteo, no Brasil é Timóteo. Timóteo. Edições de vidas novas, não, né? Edição Vida Nova, que lançou essa série Livro da Bíblia para você. Isso aí. Porque tem vários, não sei, cara, eu acho que nós não apresentamos nenhum dessa série aí. Eu acho que não, mas tem vários aí. Tem Gálatas para você, tem Efésio para você. Não vai apresentar todos, senão você vai apresentar os que nós temos. Não tem todos, né? Mas esse aqui é de Romanos, como vocês podem ver aí no capítulo, estão dois volumes, né? Um abrange do capítulo 1 ao 7 e o outro do 8 ao 16. E, Jean, onde a gente podia usar esse livro, cara? Tem muitas aí abordagens que a gente poderia trabalhar. Cara, esse aí vai poder, ó, ele dá aqui que ele fala que é para ler, estudar, meditar, ensinar e liderar. Então você pode ver que ele serve para qualquer lugar que você for. Uma IBD, né? Um grupo pequeno. Você pode pegar um grupo pequeno, o ministrante pode ter esse livro e ele passar, né? Para todo mundo, talvez, não tenha condições de comprar. Numa IBD, dando uma aula. Pode te ajudar a montar um sermão. No seu devocional, no dia a dia, né? Eu estava até conversando esses dias, né? Muitas vezes a pessoa vai começar a ler a Bíblia, ela começa a ler e não entende nada. Ou ela começa por Gênesis, ou ela começa por Mateus. Aí não começa a entender nada. Então, para você que quer começar a ler a Bíblia, é um bom argumento você utilizar um livro desse, né? Até porque é uma exposição, né? No livro de Romanos, de forma, obviamente, bem sucinta. Sim. Feita por uma das mentes mais brilhantes que nós temos hoje na teologia. Com certeza. Então, ajudaria, sim, muito, né? No estudo. Então, porque você vai ler o versículo correspondente aqui, né? Vamos mostrar para vocês. E depois ele vai te dar uma breve explicação aí, uma coisa, um devocional, para você também poder meditar sobre isso que ele está falando. Porque muitas vezes nós lemos a Palavra de Deus, mas simplesmente lemos. Você não para para meditar, você não para para ter argumentos na sua vida. E um livro desse pode te ajudar muito nisso. E se você tem um grupo pequeno, né? E você deseja estudar a Bíblia com um grupo pequeno, também é um guia importante. Porque imaginou você, com o seu grupo, estudar a Carta de Romanos inteirinha, cara? Que sensacional que é. Então, esse é um livro que pode te ajudar nessa tarefa. Por isso que a gente vai mostrar os detalhes aqui dessa obra para vocês. Isso aí. Aqui a Vida Nova fez questão de trazer como um presente para você, pelo menos na capa 1, né? No livro 2. Não, tem também. Tem um presente aberto já. Ah, tá legal. Vou colocar aqui. É. Para o pessoal ver. Não sei se está vendo. Ou é melhor do outro lado. É melhor do outro. Ah, pode ser. É aqui mesmo. Ele fala aqui, ó. Esse livro é para você estudar, desembrulhar o presente inestimável de Deus para você meditar a palavra de Deus dia a dia, para você ensinar a Bíblia e ser equipado para liderar este livro, é, Romanos, de 1 a 7 para você. E aqui ele, aí, diferente ou é a mesma coisa? É a mesma coisa. Mesma coisa. Só vou ver que os capítulos é diferente, né? É isso aí. Bem legal a capinha, né, cara? Bem simples pra caramba. Sim. A gente vai mostrar isso aqui porque é igual no outro, né? O que muda são as abordagens dos capítulos. Então, não vai mudar muita coisa, não. E os capítulos são temas que ele vai falar, né? Ele tem 224 páginas no primeiro volume. Deu um ver o segundo aqui. Tem 240. Então, tem quase aí 500... 20 páginas a mais. É. Tem umas 460 e poucas páginas. É um comentário bom, até, cara. Sim, sim. Um comentário bom. Está aqui o título de Down, né? Romance for You. É a mesma coisa. É isso aí. Ele foi a primeira edição. Originalmente foi lançado em 2014, né? Bem recente. Isso. The Good Book Company aqui, né? E nós temos aqui no Brasil a edição essa de 2017. A única. Eu acho que, se eu não me engano... Não sei se tem a impressão. Aqui nós temos, então, o prefácio. No caso aqui, um sumário que vai abordar cada um dos capítulos. Depois ele traz alguns apêndices muito interessantes também que a gente vai mostrar pra vocês. O livro começa com uma introdução, como todo... Qualquer bíblia de estudo que você pegar, qualquer coisa que você for abordar um livro da bíblia. Se você quer saber sobre bíblia de estudo, tem uma playlist aqui que... É. Acho que tem quase todos os bíblios de estudo aqui no Brasil, hein? Ah, quase. Quase. Está faltando. Está faltando. Mas tem. Então, está aqui no cardinho para vocês verem lá. Então, como toda bíblia de estudo, tem a introdução à carta, aqui o Tim Keller também. É uma introdução. E a introdução dele é muito sucinta, cara. A gente olha e vê, é rapidinho. O melhor desse material não é a encheção de linguiça. Sim. É justamente pegar aquilo que é importante na perícope e tirar alguns ensinamentos práticos, cara. Isso é legal. E ele faz uma subdivisão aqui, né? De capítulos. Não é bem de perícolas, né? Então, ele vai fazer o primeiro capítulo aqui, apresentando o Evangelho, que é do capítulo 1, do versículo 1 ao 17. Então, ele vai seguindo capítulo por capítulo até finalizar o capítulo 7 aqui, né? Esses títulos aqui são títulos que eles dão, né? Não é uma questão bíblica, né? Sim. Lembrando que o Tim Keller é um pregador que é bastante evangélico, bastante cristocêntrico. Você pode ver aqui, né? Os pagãos necessitam do Evangelho, os religiosos também precisam do Evangelho. Já apresentou o que é o Evangelho. Os religiosos precisam do Evangelho. Todas necessitam do Evangelho. Então, vai trabalhar a respeito de... Porque a carta de Romanos é uma grande mensagem a respeito do Evangelho, de como nós podemos ser justificados pela fé em Jesus, né? Exato. Então, dá um pausa aí, querido ouvinte. Dá uma lida aí. Você pode perceber que é sempre continuação, tá vendo? 21 ao 31, depois do 1 ao 25, 1 ao 11, 12 ao 21. Então, ele vai seguindo aí a sequência das cartas. Então, você dá uma pausa, você pode ver aqui certinho. A gente vai direto aqui mostrar para vocês como é que está sendo feito aqui esse livro. Aqui é um prefácio de Carl Lefferton, editor da série. Esse é o editor da série original, né? Pô, provavelmente, pelo nome, né? Aqui é a introduçãozinha, então, já é uma introdução, obviamente, de Romano de 1 a 7. Que ele faz. Veja aqui, cara, que é uma introdução curtinha. Curta. Então, é objetivo, como a gente estava falando. Não tem muita enrolação. Mas o mais legal é você entender como que está subdividido aqui. Então, o capítulo para você ter um bom recurso de estudo aí, né? Ele vai mostrar o versículo base, né? Se faz necessário que você leia o texto. Leia. E eu acho legal quando está aqui no livro. É que ocupa um pátio todo o espaço. É, ocupa um pátio todo o espaço. Então, o livro que a gente apresentou aqui do Nicodemus, que é... É o livro de Josué. E aí, ele está em busca da terra prometida, Josué para os dias de hoje, uma coisa assim. Está aqui no card. Lá, o texto bíblico está na íntegra no livro. Ajuda que você não seja de outro livro junto. Ajuda. Mas, claro que a editora tem um custo, porque é mais simples, mais impressão. Aí, ele vai estar subdividido. São letras grandes, né? Uma fonte boa. Subdividido, separado para o Evangelho. Ele vai explicar o Evangelho, quem, não, o quê, né? Uma pessoa, né? Não, uma... Legal que ele traz um card aqui, né? Tipo, uma coisa para chamar a sua atenção. Que é justamente a definição desse título, né? Quem, não, o quê? O Evangelho diz respeito a uma pessoa, não a um conceito. É sobre ele, não sobre nós. Sim. O Tim Keller tem uma frase bonita, cara, que ele fala que o Evangelho não é um bom conselho. É porque conselho você, você quem dá para a pessoa, né? Agora, o Evangelho, de fato, ele é uma boa notícia, na verdade. Sim. É uma boa notícia. Então, é diferente de você aconselhar alguém, você está dando uma boa notícia. Porque você não dá um conselho para todo mundo. Você dá um conselho para uma pessoa só. É. Então, aqui, ó. Bem subdividido também, cara. Sempre trazendo destaques, está vendo? A fé verdadeira é a fé em um rei divino. Aqui devemos obedecer com alegria. Aí a pessoa, nossa, mas eu vou ter que ler tudo isso por dia. Não dou conta. Não, você pode ler por... E veja que o próprio de 1 a 17 aqui está subdividido em duas partes, ó. É. Aqui começa a segunda parte. Então, se você está estudando sozinho ou você está estudando em grupo, você pode parar por aqui. Sempre no final do estudo vai terminar com perguntas para reflexão. O que é importante. Ou você pode também fazer, ler por subdivisão. Pode. Todo dia você lê o versículo de 1 a 17 e lê uma parte. Legal que você vai frisando os versículos, né? É importante dizer que às vezes as pessoas têm uma... Sei lá, cara. Uma tara por ler a Bíblia inteira, correndo. Cara, desencana disso. Leia a Bíblia com calma. Pega um devocional desse que é há três anos. Não adianta ler a Bíblia inteira e você não entender nada. Não entender nada. É melhor você ler um ano inteiro esse livro. Pelo menos você vai tirar muito mais proveito do ensinamento da Bíblia para o seu dia-a-dia, né? Exatamente. Então não tenha pressa. Faça um... É. Aproveite o seu tempo e faça um estudo de qualidade. Pelo menos, eu tenho cinco minutos por dia para eu conseguir ler. Então lê a Bíblia, cara. Lê uma subdivisão aqui. Marca no dia seguinte você lê a outra subdivisão. E vai acompanhando devagarzinho, devagarzinho, que você vai aprendendo muito. Bom, é isso aí, Vejão. Acho que o livro é basicamente isso aí. É isso aí. Só mostrar aqui como ele termina o capítulo. Sempre, então, com perguntas. E aí depois, veja, agora vai do 18 até o 32. Então é sempre subdividido. Ajuda pra caramba no estudo. Eu queria mostrar aqui os apêndices, que eu achei bem legal, que ele traz aqui. Primeiro, cara, que ele traz um esboço de Romano de 1 a 7. Então é interessante você usar o apêndice nesse caso, porque, veja, ele fala aqui, olha. A obra da vida de Paulo, né? De 1 a 7. Então, por exemplo, no versículo 3 e 4, o Evangelho diz respeito a Jesus, o Deus homem. Quando você pega, por exemplo, aqui, de 1 a 16, você pega a parte C do versículo, o Evangelho pode salvar qualquer um. Então o Tim Keller tá esboçando os versículos, o que te ajuda num entendimento ainda melhor. Quando você tiver fazendo isso, você pegou o capítulo, você leu de 1 a 17. Você pode ler, antes de ler o estudo, você vem com um apêndice pra você ter um melhor entendimento sobre o texto. Bem legal mesmo. Então, fez esse trabalho minucioso aqui do Tim Keller, tá vendo? De explicar cada versículo pra você entender o que Paulo tá querendo dizer. Porque, olha, não se engane, a carta de Romano não é uma carta fácil de entender, não. Não, não é não. Quando você lê sem o auxílio de um comentarista, fica extremamente difícil compreender o que Paulo tá querendo dizer. Veja, a carreira do segundo Adão, no verso 18, ó. Como o pecado de Adão nos trouxe culpa, assim a obediência difícil nos traz justificação. Então ele traz um esboço pra você. Eu acho que o Romano tenta as três cartas mais difíceis da Bíblia, cara. Ah, com certeza. É muito complexo. Pra mim, Apocalipse, Hebreus e Romanos, eu acho que são as cartas mais complexas. Ah, eu acho que segundo a Pedro, isso é um caos pra entender, cara. Principalmente quando ele começa a falar a respeito de Jesus Cristo, que pregou espíritos em prisão, você começa... É, mas é uma parte, né, da carta. É, mas ela tá ligada ao contexto. Você observa que Pedro realmente complicou as coisas ali. Capêndice 2, olha, identificando os ídolos do coração. Te quero ter um livro só sobre idolatria, não sei se já falamos dele aqui. Eu acho que não. Não, não vamos falar ainda. Vamos falar, chama Deus Espalsos, a gente vai apresentar aqui. Nós temos um podcast incrível, né, tá aqui no card aqui, sobre idolatria no coração. Exato. Então ele vai definir o que é a idolatria, porque obviamente parte do pecado do povo ali, a qual o Paulo tá escrevendo, era a idolatria. Então ele vai falar muito sobre idolatria. E aqui ele traz algumas maneiras que a gente vê o ensino bíblico sobre idolatria. Então orgulho, medo, mentira, autojustificação, luxúria, diversas aflições, tudo isso pode estar ligado. E aqui ele já ajuda como a gente pode identificar os nossos ídolos. E a gente falou muito disso no podcast, então tá aí no card pra você ouvir, ó, desmantelando os nossos ídolos. É bem legal aqui esse apêndice do Tim Keller. Terceiro apêndice, o debate recente aqui, ele vai trazer uma perspectiva dele sobre a nova perspectiva de Paulo, que é um debate teológico que vem acontecendo, que é muito complexo. Eu vou deixar aqui, se eu conseguir linkar pra vocês, um podcast do Bibotal. Chama A Nova Perspectiva de Paulo, onde ali os teólogos do Bibotal estão explicando de fato o que ela é e como os teólogos têm interpretado o conceito de obediência e o conceito de lei. A Carta de Romanos, que tem sido uma nova perspectiva de interpretação. Então, Tim Keller traz uma abordagem sobre isso, porque obviamente ele é um cara extremamente ligado, extremamente atento às coisas que estão acontecendo, ele não poderia então deixar de comentar isso, porque é uma coisa importante. E no final, o Velossário, que vocês já conhecem os nomes, né? Livraços, cara. Vale muito a pena, então, você que quer estudar, quer meditar, quer ensinar ou quer liderar um grupo pequeno, você tem uma ferramenta nas suas mãos aqui. Sabe, você não precisa ficar muito enchendo linguiça hoje em dia, né, cara? Isso é verdade. A gente fala assim, tem muita gente que fica inventando moda, um grupo pequeno, inventando moda pra IBD. Cara, você tem materiais excelentes que podem ser usados na íntegra, que ajuda muito a estudar isso aí. Mais alguma coisa? Não, tô vendo aqui só o apêndice 1 é igual, né? E também depois aqui o apêndice 2, ele vai falar sobre as doutrinas da soberania e eleição de Deus, né? Bem legal. Bem legal também, então, só pra deixar aí claro pra vocês. Então, são dois livrinhos aí. Você não vai comprá-los juntos, tá? É importante dizer que são livros que são separados. Eu acho que já tem junto agora. Já tem já. Como lançou os dois, a editora vende os dois juntos. Não é nada mesmo pra comprar separado. Não, questão de preço, eu acho que não tem nada a ver. Mesma coisa. Se você for comprar, compre pelo link da Amazon. Isso aí, não esqueceu de falar lá. Tudo que você for comprar aí na Amazon, compra pelo nosso link, que é o www.dugrego.com.br. Ou você pode entrar no nosso site, que é o www.dugrego.com. Tem lá, compra aqui, você vai ser direcionado pro site da Amazon. E tudo que você compra lá, a Amazon dá uma pequena comissão aí, que nós estamos ajuntando aí pra melhorar nossos equipamentos. Não esquece de compartilhar esse vídeo, de dar o seu like aí. Se você não ainda é inscrito no canal, se inscreve, ajuda a gente a crescer. Segue a gente lá no Instagram também, a gente tá postando coisa direto lá. E a gente se vê então aí numa próxima apresentação desses livros. É isso aí, pessoal. Até mais.